No canal, não dá pra ninguém ver direito. Hoje eu vou ensinar o golpe, o espirra. Espirra, né? Então. Olha. É assim. Quando você for dar o espirra, você tem que aplicar na barriga. Na barriga. Se você aplicar no peito, pode ferir o cara gravemente. Tente bater na barriga. Entendeu? É do menos assim. No peito, não pode. Não pode ser assim. Assim no peito. Não pode ser assim. E é isso. E é isso. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. E é isso. E fui. Uh. Uh.